Fica de quatro no parede Vem com o bobô Vem com o bobô Vem com o bobô Vai no swing, vambora Fica a tropa no tubarão Fica a tropa no tubarão Fica de quatro no parede Essa que eu vou matar Minas olhe, minas olhe Vai soltando os presentes Empina o cúbubu, empina Empina o cúbubu, empina Empina, empina Empina o cúbub 1 – isso É isso minha tia, empina Empina, empina minha tia Empina minha tia Joga! 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 Vai com o vovô Vai com vovô Mas não vôbô Não para não para não Vamos embora Vem com a trampa no tubarão Vem com a trampa no tubarão Esse é o trampa o tubarão Fica de boa de um paredão Esse eu vou pra cá pra tu Fica de boa de um paredão Vai no chão vai, vai vai Vem com vovô Vem com vovô Vai com vovô Vai, vai, vem com o bumbum Vai, 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 vai Vai, 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 vai Prade, um pacote Aí, ó É no som, na batida, no brava Eu com o palco é quebrando, eu sento balançando Minha preferida É no quarto com a sala, na sala Vou parto do quarto com a sala, na dança embalando Minha preferida Eu disse, sinto, 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 sinto Eu disse, sinto, 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 s Faz o trezinho, faz o trezinho, meninas Um atrás da outra É um atrás da outra Pega o nome de sua amiga, pega o nome dela Vai É um atrás da outra É um atrás da outra É um a E agora vai no chão, olha aqui Eu disse Certo, 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 certo Certo, 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 certo Joga, 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 Bruno Vai Eu disse cê, 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 cê Cê, 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 cê Eu vou mandar um papo reto Porque eu não falo besteira Não grito aí no bar A mulher que tá solteira Então faz o seguinte, faz o seguinte Faz o trezinho, faz o trezinho Faz o trezinho, faz o trezinho Manda um trezinho, manda um trezinho, manda um trezinho, manda um trezinho É agora, vai no chão, bebê, vai no chão, vem lá Tem que ser sem, 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 sem Sem, 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 sem Vai no suíco, é, um para lá É, não sona batida, não trava, o roupa vai quebrando, você, goba dançando É a preferida, e aí Retro por culpa, a sala da sala Entãoculoور delação Tuva a10, passa a mamada Se igualando Meu termista Eu disse cedo, 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 cedo Quem sabe canta aí vai Caiu no meu papi Caiu bagulho, foi Caiu no meu papi Vai o barco! É agora! Vai no chão, vai no chão, vai! 전ça bem a Neideira! Dança bem a Neideira! Dança bem a Neideira! Vai! Dança bem a Neideira, desce, desce! Dança bem a Neideira! Quem tá com o copo, levanta o copo, levanta a cerveja, o uísque, o copo, cerveja que tá comendo água, levanta o copo, cerveja, o uísque, o copo, e agora joga, Dudu! Aaaaaah! Dança o Benetino! Dança o Benetino! Joga, joga, joga! Vai! Dança o Benetino! Dança o Benetino! Eu exclusivo que já é fim do C.D. Essa é pra as novinhas Daqui os dias tá perto de Natal Essa é pra as novinhas viciadas em Rio Novinhas viciadas em Rio E agora vai no chão do ar O que você toma, toma, toma Peru Toma, piquita, toma Peru Não para não Peru O que você toma, piquita, toma Peru Toma, piquita, toma Peru O que você toma, piquita, toma Peru Olha se, olha se, olha se, olha se Olha se, olha se, olha se Olha se, essa é pra as novinhas viciadas Quebra! O que você toma, piquita, toma Peru Toma, piquita, toma Peru Toma, piquita, toma Peru Senta, senta Vai, vai Pra de pacote Senta, senta Senta no bonequinho Senta, não para não Para não Para não Joga, Lulu Vai, caralho Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta Vai, vai, vai Cara, senta no bonequinho Meu bonequinho Solinho, sai Vira a sua linha agora Vira a sua linha Vai lá firmendo Se não for pique demais Eu vou gerar que geral Vem assim no passinho junto comigo Vem no passinho Um passinho é muito fácil Vem assim, vem assim ó Esquerda, direita Balanço, balanço Vem na esquerda Direita isso Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Joga, Lulu Vai Senta no bonequinho Senta, senta Vai, vai, vai Caralho Senta no bonequinho Senta no bonequinho Não para não Vai, vai, vai Senta, senta Senta, senta Vai, vai, vai Vai, vai Senta no bonequinho Senta no bonequinho Não para não Para não Vai Que calor 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 É o seguinte Quem não fizer o balanço nesse exato momento Vai ficar um ano sem fazer amor na vida O balanço Vem no balanço Vem, vem Esquerda Direita Esquerda Isso, vem Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita No passinho Joga, Lulu Ao winter Em Santo Caralho Forma Quero it Ou Vai Vai caralho Que calor Vem Vem que vem mais uma nova Mais uma nova do verão Mais uma nova do verão Exclusive da DIT GFIM do CD GFIM do CD Mais uma nova Breve vinte do Kevin Trish É óbvio A novinha cê tá pop Olha a jogada que ela tem Que é isso Todo mundo sabe disso A pegada cana Vá no chão, vá no chão, vá no chão Vem novinha Vem novinha Vem novinha Vem novinha Vem novinha Vem novinha Não para não, para não Vem novinha Vem novinha Vem novinha Vai novinha Pó, pó, pó Pente pra parar Pó, pó, pó Se eu for pedir mais por todos os lugares onde a gente tá passando, né O povo tá representando e tá cantando o refrão E aqui em Firmino eu tenho certeza que não vai ser diferente Eu gostaria da ajuda de vocês pra cantar o refrão O refrão é bem fácil Cês vão falar Vai novinha Pó, pó, pó Vai novinha Pó, pó, pó Vai novinha Pode ser mais alto, pode ser mais alto A minha contagem Um, dois Um, dois, três e canta Oi, vai novinha Vai novinha Oi, vai novinha Sai do chão e joga Vai novinha Vai, 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 vai Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha, não para não, para não Vai novinha Vai, vai, vai Vai novinha Vai novinha Vai novinha Eu disse, ah, novinha, senta pra mim Olha a jogada que ela tem que é isso Todo mundo sabe disso Eu disse, ah, pegada Vai no chão, vai no chão, joga Manovinha, manovinha, manovinha Manovinha, manovinha Olha a jogada, jogada, jogada Todo mundo sabe Vou quase quebrar minha mente aqui Quase quebrar a mente, mano Batei forte o papo aqui É agora o ano chão, joga Manovinha, vá, 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 vá Manovinha, manovinha Manovinha, não para, não para não, mundo Vai, 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 vai Manovinha, quebra, quebra, quebra Gosto quando ela mistura Agune e piscina Taca o lançaramento Fica logo soltinha Eu adoro Eu adoro Vai tá mal, vai não Eu vou botar tudo não Vai tá mal, vai não Eu vou botar tudo não Eu adoro quando Ela mete o louco Lá, 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 lá Joga a mão pra cima e diz o que? Mete, mete, mete seu louco Mete, mete seu louco Mete, mete seu louco Vá, 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 vá Agonia do mental, vá, vá, vá Cospitivo, tibete Cospitivo, tibete É, é pra que escrava Cospitivo, tibete Cospitivo Vai no swing, vambora, vambora Gosto quando ela mistura, agulha e piscina Taca o lançar na mesa, fica logo o soltinho Eu adoro, eu adoro Vou botar, tu vai dar malva não Vou botar tudo não, tu vai dar malva não Vou botar tudo não Eu adoro quando ela mete o louco Mas eu adoro Vai, 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 vai Minha salinha, minha salinha Aí ó Ai meu sanguinho de murucujá Ai meu sanguinho de maracujá Ai que delícia Ai meu sanguinho de murucujá Ai meu sanguinho de murucujá Ai meu sanguinho de murucujá Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vem lá, Dudu! Puta! Chama aí! Puta! 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 Bora o swing! Vambora! Usa louca fúria! A dança queim de molucu já! Vai! Vai! A dança queim de molucu já! 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 Ai! Que delícia! Vai! Vai! Puta! 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 Vem que vem! Esse é o big, baby! Ai! Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu tô perverso Às vezes eu só quero beijinho Na noite eu só quero Mas eu te pego com muito prazer Na insegurança que você quer eu quero Cê sabe que o polo é perverso Cê sabe que o menor é perverso Cê sabe... Cê sabe que o menor é perverso Cê sabe que o menor é perverso Cê fica toda sonhada em a dois Deixa eu voltar Deixa eu voltar meu corpo 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 Deixa eu voltar meu boneco 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 Deixa a garotar PEÇA SEU Quebra! Tá me chamando de professor Sabe... Tá me chamando de professor Kalau sou piscina Só quero beijinho passed O senhor? Eu só quero classe, eu te pego com muito prazer Eu sei que a gente só quer Eu soube que eu хотя eu penso Eu soube que eu venho lá de novo Eu soube que a gente só quer adesso Vejam amor ічemplum Bota o capacete que lá vem tardava Bota o capacete que lá vem tardava Lordão e tá da leite, tá da leite, tá da leite, tá da Lá, 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 lá Eita, 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 eita Vem que vem, vem que vem Cadê o gritinho nas aldeiras? Vem que vem, céu pique Eu vou mandar um refrão, não precisa de se trate Vou mandar um refrão, não precisa de se trate Incrua dão de whisky no modo, Pitbull bravo Incrua dão de whisky no modo, Pitbull bravo Puxa o cabelo dela, é Pitbull raivado Júlia! Pitbull! Pitbull raivado Pitbull raivado Rap, 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 que tipo arvado Bora, siga, bora, 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 bora Eu vou mandar o rap pra não preciso de suprado Vou mandar o rap, bora, que suprado No arca de uísque não há, que tipo bravo No arca de uísque não há, que tipo bravo Puxa, 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 puxa Que tipo arvado Que tipo arvado Vai, 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 vai Que tipo arvado Que tipo arvado Que tipo arvado Ela espera o ano inteiro Chegar o São João Quando chego desde junho Acende logo o fogueirão É o forro com o pagode Dominando o paredão Quando o rucão subiu Carolina foi no chão Carolina vai Vai, 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 vai Carolina vai Não, 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 não Vem que ver, vem que ver, vem que ver Novinha gostosa do cara Novinha gostosa do cara Novinha gostosa do cara De madrugada só não é melhor Nós se encontram no rolê, meu louco Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o... Vai te pegar, vai lá lá Vai, 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 vai Que madrugada só na melhor hora Nós se encontram no rolê, meu louco Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu bebê, meu pegado do manhã Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caraca, vai tudo, vai tudo, dois tempos, dois tempos, dois tempos, dois tempos Vem cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Vem cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Vem cavalgando devagar, cavalgando亮 Vai, 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 vai Ganotava no seu popô Ganotava no seu popô Ganotava no seu popô Sem nada, ganotava na seu popô voltagem para não-nos Com Cavalcando Rápis Bora estou no contra, não contar E aí Quatro horas da manhã, batendo na minha porta, ó, atrapalhando Seu ex ligando, pô, minha ex-mulher, minha ex-mulher, véi Ó, é seu ex, porra Deixe ele chamar, enquanto ele bate lá, você só pode cá Me reforce, sabe que sou safadora, só pela sua pirulha Tô com essa pirulha Tô com essa pirulha Tô com essa pirulha Tô só de caça, de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu palco na mão Grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de cabelo, então pega a visão Com mais galera, olha e mais respeita a mina Compreendentamente rio, não é não Resenha na favela, é sempre suave Tem que me dar a vontade, é muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O coro tá comendo E o pau tá cabrando, nego Lá no chão, bê, lá no chão, bê Lá no chão, bê, lá no chão, bê Lá no chão, bê, lá no chão, bê Eu quero duas pessoas pra cantar essa música aqui no palco agora Meu pai, vem Sabe cantar? Sabe cantar? Sabe cantar essa? Sabe cantar? Dois Pedi pra parar Pedi a boca assim pra Um, dois Um, dois, três O canário tá chegando O canário tá chegando O canário tá chegando Vai índio, vai índio, vai índio, vai índio Para o senhor, para o senhor, bora, bora Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém não Não sou de baixar a cabeça pra ninguém não Não sou de baixar a cabeça pra ninguém não Joga Simbietê, simbietê, simbietê Sou burudu, sou burudu, ai O ensininho é parceiro que tá no comando Me nota baçando um dia, cabalha Simbietê Mas todo mundo é grande a paz Vai, 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 vai Simbietê Você viu Você viu Um, dois, três Um, dois, um, dois, três Exclusividade Já é fim do seu Deus Olha ela menor Olha ela menor Olha ela Chama ela aí Eu tô vendo Eu tô vendo É no som da batida no trava Ocupar vai quebrando Eu sento balançando Minha preferida É meu cartão pra sala Na sala com o cartão Não cartão pra sala Nada se enrolando Minha preferida Vai no chão vai Eu disse Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Vai no chão, vai no chão Eu disse Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta Senta, senta Só是 Nós soltei nós razões Fasta o trezinho 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 meninas Um atrás da outra É um atrás da outra Fasta o trezinho Pega no ombro da amiga Pega Pega no ombro da amiga Pega Você que veja sua amiga, pega no ombro de sua amiga e agora vai no chão, vai no chão. Eu disse, senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Vai no chão, vai no chão, vai lá lá. Eu disse senha 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 Caiu no meu papim Aí o bagulho em ter Caiu no meu papim Aí eu bai... Vai no chão! Joga, joga, Dudu Vai, 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 vai Vira a salinha, vira a salinha, vira a salinha Pensei agora Posso te dar um conselho? 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 Posso te dar um consel Vem no passinho, no passinho, no passinho, no passinho Vem esquerda, direita, esquerda, outra hora Esquerda, direita, esquerda, direita Posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? Senta com as suas amigas, senta com as suas amiguinhas Senta com as suas amigas Vai, 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 não paro, dois tempos, dois tempos, dois tempos Senta, 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 senta Senta com as suas amigas Sola, 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 sola Aí rato, ou ela, tá me olhando Ou ela, tá me olhando Ou ela, tá me olhando Você tá me olhando, você tá me olhando Você tá me olhando Me olhando Vira a sorte, vira a sorte Quero agradecer a Prefeitura Municipal de Firmino Alves Quero agradecer o meu prefeito Fabiano Sampaio Nossa primeira dama, Erika Matos Câmara dos vereadores Nosso presidente, Leoneto Paiva Nosso deputado federal Mário Negro Ponte Governo do estado da Bahia Sacra produções, ao em produções Infelizmente chegou nosso horário Muito obrigado de verdade pela presença de cada de vocês Tamo junto, fiquem com Deus Vambora! Aí ó! É no sono, na batida, no trava Ocupar vai quebrar no setor, balançando a dor Minha preferida É do quarto, passa lá na sala Com o quarto, do quarto, passa lá na dor se enrolando Minha preferida Merujão, vai! Eu disse Certo, 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 certo Certo, 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 certo Tamo junto É a tropa do Merô! 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 Eu conheci uma americana lá na vara queijada Ela falava comigo que eu não entendi algo Na minha cabeça ela queria só posar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Foi ela de vəzua, foi ela de vəzua Eu não digo para sempre, tomei uma, chamei pra dançar Foi ela de vəzua, foi ela de vəzua We're here, we're here, we're here We're here, we're here We're here, we're here We're here O swing dá o melhor É, meu Vem que vem Ê, vaquejar É, você gosta, é, você gosta, é, você gosta Você tá vindo comigo aí, ó Eu disse, cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O ônibus de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando a hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Jogue de chorei E o que? Vaquejada, eu chorei Quanto boa a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha mãe, eu chorei Eu disse na vaquejada, eu chorei Quanto boa a nossa música eu lembrei Chorei, chorei, chorei Saudades da minha mãe, eu chorei Eu disse, cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O ônibus de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando a hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Joga, joga e chorei Eu disse na vaquejada, eu chorei Quanto boa a nossa música eu lembrei Chorei, chorei, chorei E o que? Chorei, chorei Saudades da minha mãe, eu chorei Eu disse na vaquejada, eu chorei Quanto boa a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha mãe, eu chorei Oh, deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Oh, deixa de besteira, caralho Senta na bandeira, vida É na bandeira, vida Senta, vá, 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 vá Senta a noite inteira, vida A noite inteira, vida Bota a mão na cabeça e vai no chão No chão, no chão, joga, caralho Senta a noite inteira, vida Senta a noite inteira Senta a noite, chama e vá E ô, bora Senta a noite inteira, vida A noite inteira, vida Vai no swing, bora Chuma e vá, cole Eu não aguento mais Que a mulher é malraqueira Eu não aguento mais Que a mulher é malraqueira Ó, aperta minha mente, em segunda a sexta-feira Ó, aperta minha mente, em segunda a sexta-feira Ó, deixa de mexer, amor, deixa de mexer Joga, mundo Senta a noite inteira, vida A noite inteira, vida Senta lá, 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 lá Senta a noite inteira, vida Senta a noite inteira, vida A noite inteira, vida Fica em baixo do contrabaixo, é o nome do homem É o nome da fé, Luiz Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Caralho Senta a noite inteira, vida A noite inteira, amor Senta a noite inteira, vida Senta a noite inteira, vida A noite inteira, vida Bota a mão na cabeça, e bora no chão, no chão do chão Joga, caralho Senta a noite inteira, vida 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 A noite inteira, vida A noite inteira, vida Salve, salve, salve As solteiras presentes, desempedidas As causadas pra sentir sem pedida Vem chegando vem, vem chegando vem, vem chegando vem Caralho, deixa de besteira amor, deixa de besteira vir Só quem tá feliz, joga no rabo A noite inteira, senta, 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 senta A noite inteira, senta a noite inteira amor A noite inteira, senta a noite inteira amor A noite inteira, senta, 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 senta A noite inteira, senta a noite inteira amor Eu não aguento mais que a mulher é barraqueira Eu não aguento mais que a mulher é barraqueira Ó, aperta minha mente e sigo na sexta-feira Ó, aperta minha mente e sigo na sexta-feira Ó, deixa de besteira amor De besteira A torcida do Flamengo sai do chão e joga Caralho, senta a noite inteira amor A noite inteira, senta, 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 senta Eu não aguento mais que a mulher é barraqueira Eu não aguento mais que a mulher é barraqueira Eu não aguento mais que a mulher é barraqueira Eu não aguento mais que a mulher é barraqueira Eu não aguento mais que a mulher é barraqueira Eu não aguento mais que a mulher é barraqueira Fique bem, João! Fique bem, João! Fique bem, João!